Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma polenta recheada com frango ao molho. Polenta, molho, polenta e queijo. Então, eu estou preparada para começar a nossa culinária no dia de hoje. Vamos começando então. A água já está quente. Eu vou utilizar aquela farinha que você vai comprar de pacotinho lá no mercado, pré-cozido, tá? Porque aqui tem que ser mais rápido. A água já está começando a ferver, vai colocando devagarinho, mexendo bem, porque o negócio aqui não pode empelotar, né? Porque quando faz aquelas bolinhas, eu acho que fica muito ruim. E na hora de comer, você sente, né? Ela já está ficando cremosa. E como eu não quero ela muito dura, eu vou fazer assim. Bem de leve. E lembrem, lembrem-se que esta farinha já tem um pouquinho de sal. Então, aqui, ela vai ficar mais firminha. Eu já vou ter que colocar um pouquinho de água, porque eu não quero ela dura. Eu quero ela mais mole. Bem cremosa e deliciosa. Agora, cobrir, vamos tampar e vamos esperar, ok? Gente, eu vou colocar aqui minha colher de manteiga na polenta, que eu gosto. Ou você pode colocar um pedaço de queijo. Aquele queijo caipira, fica muito bom o queijo colonial, né? Fica muito show, tá? Vamos cobrir aqui, porque ela está espirrando para tudo quanto é lado. Aqui, aqui eu vou fazer... Gente, eu vou ter que tirar bem, porque é tudo na quantia certa, tá? E não tem por que a gente jogar no lixo, nesses restantes aqui. Está tudo certinho. E eu vou colocar uma colher de manteiga junto, ok? Então, fazer isso. Então, aqui, eu coloquei quase o pacotinho todo de farinha de milho. Não coloquei inteiro, mas você pode colocar 500 gramas e mais ou menos quase 2 litros de água. Para fazer com a molinha, ok? Aqui, eu já coloquei meu azeite de oliva e uma colher de manteiga. Aqui, eu vou colocar o frango. Ó, gente, a quantidade vai passando tudo aí para vocês, tá? Vão anotando. E, qualquer eventualidade, está na descrição do vídeo, todos os ingredientes. Às vezes, as pessoas nem procuram na descrição de vídeo nada. Ah, ela não explica, não sei o quê. Gente, por favor, tá? Procurem. Então, aqui, agora, eu vou fritar bem essa carne. Depois, eu vou colocando os temperinhos e vai ajeitar tudo. Aqui, eu tenho a parte... Deixa eu colocar aqui do ladinho. Aqui, eu peguei meia cenoura e fervi com um pouquinho de sal. Bem pouquinho, tá? É uma água, aguinha de cenoura. Que daí, eu vou colocar aqui. Quando o frango começar a fritar bem, para ele dourar e ficar maciozinho, eu vou colocando um pouquinho dessa água saborizada de cenoura, que a cenoura vai para cá também depois, tá bom? Então, agora, vamos deixar fritar bem, né? E a polenta vai cozinhando e as coisas vão acontecendo. O negócio da carne é o seguinte. Vocês podem observar que aqui eu tenho um pouquinho de peito de frango, mas eu também tenho outros tipos da carne de frango. Eu não sou muito adepta ao peito de frango. Não gosto, para falar bem a verdade. Então, aqui eu peguei a carne de coxa sobre coxa, essas coisas assim. Então, eu acho que ela é mais saborosa. É uma carne mais firme, mais saborosa. Então, você pode fazer a mesma coisa. Quer fazer de peito de frango? Faz com peito de frango. Sem problema nenhum, fica saboroso. Pode fazer com carne moída, pode fazer com sardinha, pode fazer com atum, o que você quiser, tá? Que fica delicioso. Eu pensei até fazer com atum. Estou com atum e sardinha aí, mas eu preferi fazer com frango no dia de hoje, porque a Leonir Ferla, né? Ela... É Leonir Ferla da Gama. Ela até falou a respeito do... da polenta recheada. Então, está indo para você, tá bom? E depois eu vou colocando outros ingredientes e vou falando para vocês tudo direitinho. Beleza? Vamos aguardando, então. Bom, pessoal, eu... A carne está aqui fritando. O que que eu vou fazer? Eu vou pôr um pouquinho de sal. A polenta eu não vou pôr sal, tá? Mas se quiser pôr, fique bem à vontade. Eu não gosto da comida com muito sal, nem com muita gordura. Então, vamos fazer assim. Agora, a carne já está fritando. A polenta já está praticamente pronta. E vamos continuar aqui, então, né? Nos nossos preparativos. Bom, a carne aqui já fritou pouco. Eu não vou deixar ela fritar demais, senão ela fica seca. Aqui eu vou colocar meia cebola de cabeça. Meia cabeça de cebola grande. Ou você coloca uma pequena, tá? Ah, coloca a quantidade que você quiser. Eu estou passando para vocês a quantidade que eu estou utilizando, ok? Então, aqui eu coloquei a cebola. Eu vou colocar tomate. Não tirei pele, não tirei semente. Estou fazendo do jeitinho que eu gosto. E a pessoa que pediu, espero que goste também. Italiano gosta. Descendente de italiano também gosta, né? De uma boa polenta. Então, agora eu vou deixar isso aqui dar uma desmanchadinha. Porque eu não quero nada muito frito. Aqui eu estou colocando três dentinhos de alho. Coloquei meia cebola grande, coloquei dois tomates e coloquei três dentes de alho grande. Aqui a gente vai deixar fritar. E conforme vai fritando, nós vamos colocando um pouquinho da água de cenoura. E também depois vai a cenoura junto. Sal eu já coloquei, que vocês viram. Não vou colocar muito. Depois, lá nos finalmente, a gente dá uma observada se falta sal ou não. Então, vamos deixar fritar mais um pouquinho. Bom, vamos ver a nossa carne. Nossa carne não, é da galinha, né? Ó, praticamente os nossos temperinhos desmancharam. Se você quiser colocar pimenta, colorau, fique à vontade. Agora eu vou colocar um pouquinho de molho. É opcional, viu? Coloca se quiser. Isso aqui é de tomate cozido. Pra ficar uma carne com molhinho grosso, né? E pra engrossar, também, agora nós vamos colocar um pouquinho de água com a cenoura. Essa cenoura já está cozida, porque eu já fervi ela. Você coloca se você quiser, tá? E a gente, agora nós vamos colocando a água de cenoura aos pouquinhos, pra deixar o molho bem gostoso. O que que eu vou colocar aqui junto agora? 10 gramas de chia. É outra, também, que vai deixar o molho gordinho. E lembrando, é saudável. Eu gosto de colocar na minha comida. Não sei você, mas eu gosto. Tá? Agora, eu vou deixar. Ferver mais um pouquinho. E vou colocar mais um pouquinho de água com cenoura. Porque eu sei que esse molhinho aqui, ele vai engrossar um pouco. Ok? E cuida pra não pôr muita água, viu? Porque o intuito aqui não é muita água, não. É deixar o molhinho grossinho. E vamos cobrir novamente. Conferem o sal. Eu já conferi. E tá tudo certo. Bom, agora vamos abrir aqui nosso molhinho. Tá gostoso pelo jeito, hein? Agora, nós vamos fazer o que? Vamos colocar cebolinha. A minha cebolinha congelada. Aqui, eu tenho que pegar a cebolinha no mercado, ou de alguém, chega em casa, corta tudo, né? Vai pro congelador. E muita gente em casa aí não precisa fazer isso. Isso tem na hortinha, né? Aqui eu não tenho espaço, infelizmente. Mas daria pra plantar em vaso também. Mas tudo bem. Está aqui. Vamos deixar ferver mais um pouquinho, para que todos os ingredientes se integram bem. Fique bem saboroso. Eu já conferi o sal aqui, está bom? Confere o seu aí também. E tá tudo certo, gente. Olha só. Tá quase prontinho já, né? Pra gente colocar na nossa polenta. Ok? A polenta está pronta. O que que eu vou fazer? Vou colocar... Um pouquinho da polenta. E depois, vamos colocar o molho. Ok? Bom, agora vamos... Vamos colocando... Nossa carne... Em cima da nossa polentinha. Deliciosa. Gente, esse molhinho aqui, bem natural. Não tem amido de milho, nem de nada, tá? Porque muita gente engrossa o molho, né? Com amido. E eu acho que não é necessário. Não é delícia que fica. Vamos virar aqui. Aqui. A delícia disso tudo. Agora, eu vou colocar... Queijinho ralado... Por cima da carne. Gente, muitas coisas aqui você coloca se você gosta, viu? Se não gosta, não tem problema, não precisa pôr. Agora, nós vamos com o restante da polenta. Você não precisa preencher tudo de polenta, viu? Faz os montinhos. Vai colocando as porções aqui. Que você vai cobrir com... Com queijo. A delícia do queijo. Eu gosto... Eu gosto muito, muito, muito de polenta. Sou polenteira, gente. Tudo que é feito de milho, eu gosto. Acho um espetáculo. Deixa eu tirar aqui com outra colher, pra não estragar a minha panela. Essa casquinha aqui da polenta, não pode deixar, viu? De jeito nenhum. Agora, nós vamos cobrir... Com fatias de queijo. Que é tudo de bom. Que já vai derreter. Porque está tudo quente. Quando eu faço a polenta defubar... Que demora muito mais... Eu deixo uma hora e quarenta, mais ou menos. Eu deixo... A panela pra mim tirar a casquinha depois. Porque eu amo. Bom... Aqui a gente vai fazer assim. Que vai derreter tudo. E está tudo certo. Agora... É forno... Para gratinar... O nosso queijo... Da nossa polenta recheada. Bom, pessoal. Aqui está a nossa culinária no dia de hoje. Que é a polenta recheada, né? Com frango. E... Vocês estão vendo aí? Ficou lindíssima. Mas agora nós vamos... Tirar uma pontinha. Ela está muito quente. Olha o queijinho, gente. Tudo de bom, né? Está muito quente. Só vou experimentar um pouquinho... Para ver como é que está de tempero. Perfeito. Pode fazer. Ficou... Deliciosa. Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma